Terra Santa, cenário de grandes momentos da história, palco de acontecimentos que mudaram a humanidade e de onde nasceu a Bíblia Sagrada. Deus ao longo da história se comunica com seu povo e suas palavras foram escritas no que chamamos de Bíblia Sagrada. Mas qual é a sua origem? É difícil, respostas claras e definitivas sobre a origem e o período de composição e conclusão da Escritura. Sobre a sua conclusão se concorda que foi por volta do ano 50 a.C. que o último livro da Bíblia, o livro da sabedoria, foi escrito. Mas determinar a fonte e o período é muito difícil. A Bíblia passou por transformações físicas ao longo do tempo. Sabemos que os materiais antigos sobre os quais se escreviam eram pedra, gila, pergaminho, papiro e também o metal. Fundamentalmente, são esses os materiais principais que se escreviam na Antiguidade. Descobertas arqueológicas comprovam a veracidade da Bíblia. Em 1948, começaram a encontrar esses rolos nas grutas de Conrã, próximo ao Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto se reportam há quase mil anos. Em relação aos textos bíblicos, foram descobertos cerca de 900 rolos que contêm um terço de textos bíblicos e dois terços de textos extra-bíblicos, ou seja, rolos que não fazem parte do texto bíblico. Portanto, temos a importância dos textos da Bíblia. Por outro lado, é importante pelo fato que nós temos um testemunho direto de um período até então desconhecido. A palavra Bíblia vem do grego e significa livros. A coleção de textos sagrados foi escrita inicialmente em hebraico e foi São Jerônimo que traduziu para o latim no século IV. São Jerônimo foi importante porque chamou novamente a atenção dos cristãos para o texto em hebraico. A língua falada naquele período era o grego por causa do fenômeno da helinização em quase todo o Oriente Médio. E ele chamou a atenção ao texto hebraico, ou seja, a uma nova tradução da Bíblia latina que unia a tradição hebraica com a grega. É essa a importância de São Jerônimo para a Bíblia. Graças à contribuição de São Jerônimo, temos um grande número de traduções da palavra de Deus. Pelo que pude ver, no mundo existem cerca de 7 mil idiomas e a Bíblia foi traduzida pelo menos para a metade desses idiomas, cerca de 3 mil ou pouco mais de 3 mil. Uma riqueza histórica, arqueológica e divina, assim é a Bíblia Sagrada. Olá! O programa de hoje está começando e é muito bom ter a sua companhia. Que história linda é a caminhada do povo de Deus. O repórter Canção Nova de hoje tem mais surpresas para você. A vida contemplativa nos mosteiros da Terra Santa, as casas franciscanas que acolhem peregrinos de todo o mundo. E na reportagem especial de hoje, uma visita à Jordânia. Você conhecerá o ponto mais alto do Monte Nebo, de onde Moisés avistou a Terra Prometida. E de onde aqueles que moram neste lugar santo contam a rica experiência da mística do local. A vida contemplativa é o coração orante da igreja, de acordo com o Papa Francisco. A instrução contém regras específicas sobre a vida e organização dos mosteiros. O Papa Francisco a definiu como o coração orante da igreja. É um mundo precioso, embora não muito visível, da vida contemplativa. No dia 8 de maio, em Jerusalém, na custódia da Terra Santa, Dom José Rodrigues Carvalho, secretário da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, apresentou às Irmãs Contemplativas de toda a Terra Santa a novidade da recém-publicada instrução Cor Orans, que contém regras específicas sobre a vida e organização dos mosteiros. É um momento de encontro para mostrar o amor que a igreja tem pela vida contemplativa. Também, um segundo objetivo é o encontro entre eles. Muitos dos mosteiros aqui presentes não se conhecem, mesmo os da mesma ordem. Portanto, é essencial que comecem a se encontrar. Certamente, para também mostrar-lhes certos desafios, da união, da autonomia, da clausura e o grande desafio da formação. Há 14 mosteiros em toda a Terra Santa, 9 na Judéia e 5 na Galiléia, majoritariamente de rito latino, dentro dos quais 174 monjas, de seis ordens diferentes, escolheram colocar a oração no centro de suas vidas de forma fraterna e hospitaleira. A vida contemplativa nasceu nesta terra. O monarquismo sempre esteve muito vivo. Somos uma pequena presença que reúne o legado desses 2 mil anos de história. O recolher, a solidão e o silêncio são elementos essenciais de nossa vida contemplativa, sem os quais não podemos rezar, que é o nosso ministério, mas sermos nós mesmos. Um contínuo louvor a Deus por todos em uma terra fragmentada, que clama em toda a sua realidade a necessidade de paz e de viver em comunhão e fraternidade. Em todo lugar, a presença da vida contemplativa é muito importante, mas ainda mais aqui. Além de serem instrumentos de diálogo, são verdadeiramente sustento dos membros frágeis da Igreja aqui na Terra Santa, seja dos cristãos como também dos não cristãos. Possam ser faróis, lâmpadas e sentinelas no mundo de hoje. E o coração orante de uma desenhista de Paris, que transfere para o papel a espiritualidade dos fiéis e a beleza do sagrado com simples instrumentos de trabalho. Por dezenas de vezes, os olhos se movem do papel para o objeto do retrato, buscando perceber os melhores detalhes. A Terra Santa, além de ser destino para o turismo e peregrinações, é para a jovem desenhista parisiense Miuka Chipper, envolvida em um projeto de conhecimento das culturas mediterrâneas, uma oportunidade para capturar suas belezas com uma caneta e uma folha de papel em branco. Eu vim para Jerusalém por 20 dias, caminho pela cidade todos os dias. Faço retratos das pessoas, locais, mas também franceses, que vivem aqui, dos religiosos, da arquitetura e também dos lugares de culto. Em meio a uma grande celebração, Miuka permanece por horas, descrevendo o que acontece em frente ao Santo Sepulcro. Foi ao Santo Sepulcro, de noite e de dia. À noite não há ninguém, nem mesmo algum religioso rezando. E foi interessante ouvir o recolhimento que transmite e a intimidade com o silêncio. Depois, foi interessante descobrir, durante o dia, com a luz do dia, como a igreja se torna mais clara e cria uma atmosfera muito diferente. O caderno que Miuka sempre leva consigo, depois de vários dias na Terra Santa, é cheio de desenhos, em preto e branco ou em cores. O que impressiona essa jovem artista são, acima de tudo, os detalhes. Entre outras coisas, eu estava interessada no comportamento e postura dos fiéis, especialmente em momentos de oração, em como eles se colocam nos locais de culto. Em geral, é importante para mim observar o lugar, porque assim posso transmitir tudo. Não apenas o que tenho por perto, não apenas o que vejo, mas também o que sinto, os aromas do incenso. Eu acho que mesmo que eu não os represente, posso transmitir a sensação que sinto no meu desenho. Você já se fez peregrino? Já buscou lugares sagrados para conhecer e descansar? Nossa equipe na Terra Santa nos mostra como são as casas da custódia franciscana que acolhem a quem visita os lugares santos. E cada uma delas é carinhosamente conhecida por Casa Nova. Para os peregrinos da Terra Santa, a palavra acolhida é sinônimo de Casa Nova. Esse, de fato, o nome que tem em comum as casas de propriedade da custódia da Terra Santa nos lugares mais frequentados pelos peregrinos do mundo inteiro. Estruturas, inclusive históricas, finamente reformadas para oferecer o melhor conforto aos peregrinos, cuja característica é a grande proximidade dos santuários principais da Terra Santa. E assim, algumas estruturas Casa Nova surgem em Jerusalém, no centro da Cidade Velha, em proximidade do Santo Sepulcro e perto do Convento de São Salvador, que há mais de 500 anos os pé dos franciscanos da Terra Santa. Mas também em Belém, ao lado da Igreja da Natividade. Em Nazaré, diante da Basílica da Anunciação. No Monte Tabor, onde Nosso Senhor se transfigurou. Em Tiberíades, na beira do lago, que foi testemunha da grande parte do ministério de Jesus. Em Aincarém, onde nasceu João Batista. A Casa de Jerusalém, de modo especial, fica num dos edifícios mais bonitos da Cidade Velha, com um terraço de onde se tem uma vista única a 360 graus da Cidade Santa de Jerusalém. Precisamente nesse terraço, o Consulado-Geral da Itália, em Jerusalém, para selar amizade com a custódia, quis celebrar nesse ano a Festa Nacional. O anfitrião foi Frei Ibrahim Faltas, integrante do descritório, órgão que coadjuva o custódio da Terra Santa. Esse é um lugar maravilhoso. Estou feliz por ter hospedado hoje a Festa Nacional da República Italiana, aqui em Casa Nova, nesse lugar muito importante, nessa estrutura da custódia da Terra Santa, que conta com 91 quartos. Com um panorama que chamamos de 360 graus, e onde você pode ver a Jordânia, Belém, Jerusalém Oeste e Jerusalém Leste. Aqui, de modo especial, desse palco, você pode admirar a cidade inteira. Jerusalém é a cidade mais bonita do mundo. Casa Nova também se tornou ponte entre culturas, lugar de encontro e de inúmeras atividades. É um ponte de culturas, de encontros, de tantíssimas atividades. O antigo edifício de Pedra Clara, de 1849, que hospeda a Casa Nova de Jerusalém, testemunha a longa história de acolhida nos lugares santos, orgulho dos franciscanos da custódia há mais de 800 anos. A qualidade da acolhida fez deste lugar um ponto de referência entre os peregrinos. De modo especial, a estrutura de Jerusalém, no período de março até outubro, acolhe todo dia quase 200 peregrinos. Graças a Deus estão aumentando. Graças a Deus estão aumentando. Este ano foi melhor do que no ano passado, e no ano que vem será ainda melhor. Todas as casas novas estão sempre lotadas. Daquela de Jerusalém, aquela de Belém, Nazaré, Aincarém, Altabor e Tiberias. Após o êxodo do Egito, o povo de Deus vagou pelo deserto até chegar ao Monte Nebo, na atual Jordânia, local de onde Moisés avistou a terra prometida. Espere aí, daqui a pouco eu volto. O Antigo Testamento conta a história do povo de Deus. Nossa equipe na Terra Santa atravessou a fronteira de Israel com a Jordânia e traz para você um conteúdo riquíssimo em imagens e informações. Vamos conhecer a história e a mística que envolve o Monte Nebo, local citado nas escrituras sagradas de onde Moisés avistou a terra prometida. Destino de hoje, Jordânia. Teixamos Israel para conhecer um dos locais mais visitados pelos peregrinos neste país vizinho. Estamos falando do Monte Nebo, local onde Moisés avistou a terra prometida depois de caminhar por longos anos do deserto. Este território sagrado para as três maiores religiões monoteístas do mundo é hoje custodiado pelos franciscanos e quem é o responsável pelo santuário atualmente é o Frei Júnior Fernando Marx. Ele é brasileiro e vai nos conduzir nesta peregrinação pelo Antigo Testamento. Música 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 O Monte Nebo é famoso por causa do profeta Moisés que chegou aqui com o povo hebreu, vindo do Egito. Segundo a Bíblia, peregrinaram 40 anos pelo deserto e aqui do alto do Monte Nebo, Deus mostrou para ele a terra santa. E Moisés terminou seus dias e a sua missão aqui no Monte Nebo. Isso mais ou menos 12, 13 séculos antes de Cristo. E depois, no período cristão, período bizantino, em torno do século IV, V, uma comunidade de monges bizantinos se estabeleceram no Monte Nebo e construíram um santuário em honra do profeta Moisés. Eles ficaram aqui do final do século IV até o século X, quando eles abandonaram a região. E o santuário, o Monte Nebo, ficou abandonado até o século XX, quando em 1932, os franciscanos chegaram e compraram o Monte Nebo de uma família, uma tribo beduína, Luhian, e começaram os trabalhos de escavações. Em 1933, até a década de 90, não tinha uma comunidade estável aqui. Os frados vinham de Jerusalém, do estúdio bíblico, para fazer os trabalhos de escavação. Depois, na década de 60, foi o Frei Vigílio que construiu a primeira igreja, reconstruiu, na verdade, o santuário, sobre as ruínas do santuário antigo. E é a partir de então que começaram as visitas. Grupos de peregrinos começaram a vir ao Monte Nebo. O interesse começou, pouco a pouco, a crescer, até depois, os nossos dias com o novo santuário, inaugurado há três anos atrás. Estou no Monte Nebo há três anos. Quando eu fui transferido, a minha obediência era servir-se no santuário, como superior local, acolher os peregrinos, e também o estudo da língua árabe. Para mim, tem sido uma oportunidade de aprofundar um pouco melhor a cultura, estudando a língua, pouco a pouco, também tem a oportunidade de dialogar e aproximar com as pessoas locais. E uma coisa muito importante é o trabalho com os peregrinos. O Monte Nebo está aumentando o número de visitantes. E a cada dia nós acolhemos peregrinos que vêm do mundo inteiro. É uma oportunidade também muito interessante de dialogar. Nós aproximamos daqui, das pessoas locais, que também vêm visitar o santuário, mas também o contato com culturas de vários países, de várias partes do mundo, o que nos enriquece. É maravilhoso, para ser sincera. A igreja por dentro é muito legal e o jeito que eles explicam as coisas é muito interessante. Eu gostei muito dos mosaicos e estudo sobre as artes e a arquitetura. E este é um bom caminho para entender e enxergar o que existe por detrás e isso é muito inspirador, ver as artes bizantinas. É um ótimo lugar, com uma vista linda. Você vê o Mar Morto e também a Terra Santa. Eu estava me informando no guia sobre as informações históricas do lugar. É a minha primeira vez aqui. É muito fascinante. Mas, a segunda vez na Jordânia. Estamos muito contentes com esta viagem. Como o interesse e as visitas ao Montenegro foram aumentando, foi decidido melhorar o santuário, principalmente depois da visita do Papa João Paulo II, no ano 2000. O que marcou esta visita foi este monumento preparado para esta ocasião. O nome do monumento é Deus é amor. A inspiração foi Carta de São João. E a ideia do artista, a mensagem de Deus é sempre amor. Aqui nós temos o povo hebreu, que chegou por aqui com o profeta Moisés. Depois temos os cristãos bizantinos. Hoje nós temos muçulmanos. E todos estes povos veneram e respeitam o profeta Moisés, que aqui chegou e também morreu aqui nesta região. E a ideia, então, do monumento é um livro, se nós observarmos, com algumas faces, que representa a mensagem de Deus a diferentes povos, em diferentes épocas. É a mensagem, porém, a mesma. Deus é amor. Deus é amor. A presença franciscana aqui no Monte Nebo é interessante porque ela é uma presença a partir do diálogo interreligioso. Quando os franciscanos chegaram no Monte Nebo, os proprietários eram a tribo beduína Elurriani. Os frades já eram amigos, porque tinha um freio Jerônimo, que era um benfeitor das famílias beduínas aqui na região. E depois, quando os freios adquiriram o terreno, as famílias sempre continuam trabalhando com os frades. E nós temos aqui o Sarhan, que é Sarhan Lurian, que trabalha conosco. Ele está nos ajudando aqui, nos trabalhos gerais. Temos o Rakan, que é Rakan Lurian, que trabalha conosco aqui também, nos trabalhos gerais. Ajuda aqui no museu, ele e o Sarhan, nos trabalhos gerais. E temos o Odair Lurian, que trabalha conosco na igreja. É um respeito, uma amizade muito grande. Todos eles são muçulmanos. A vila de Feisalía, em torno ao Nebro, é uma vila muçulmana. E a cidade mais próxima, em Mádaba, tem cristãos e muçulmanos. E a relação aqui na região é muito sempre, é muito boa, muito respeitosa. E nós temos histórico de problemas, que pelo contrário, tem funcionado bem. Aqui nós estamos diante do nosso... é um pequeno museu. Na verdade, a intenção era criar um centro interpretativo, que ajudasse os visitantes a compreender o local e a história do lugar. Também a presença e o trabalho dos frades, da custódia da Terra Santa aqui, antes de chegar ao santuário. Antes de chegar à área arqueológica, ao museu, a pessoa já teria aqui algumas informações. Então vamos entrar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nós temos um mapa, que ajuda a situar geograficamente onde nós estamos. Aqui mais ou menos, o Monte Nebo, próximo a Mádaba, a cidade aqui mais próxima. E aqui, se nós observarmos, Jerusalém está aqui. Nós estamos muito próximos do Mar Morto e também do lugar do batismo, Rio Jordão. Aqui nós temos uma foto que mostra quando os frades chegaram. Aqui é o Monte Nebo, onde nós estamos. Esta é a foto da primeira expedição arqueológica, quando os frades começaram os trabalhos. Nós temos o arqueólogo responsável, Silvestre Saller, é um americano. Nós temos aqui o Frei Jerônimo. Ele morava em Jericó e era amigo e um benfeitor das famílias beduínas que habitavam nessa região. Então ele ajudou muito para que a custódia conseguisse comprar o terreno da tribo beduína. Como eles eram amigos, isso facilitou muito para que eles aceitassem vender o terreno do Monte Nebo para a custódia. Aqui nós temos uma foto de como que eles encontraram, de como estavam as ruínas no início das escavações. É o primeiro dia de escavações aqui no Monte Nebo. E nós vemos aqui, olha, isso aqui era onde era a igreja. algumas colunas, algumas colunas, capteis e o início dos trabalhos de escavações em 1933. Aqui são alguns textos importantes relacionados ao Monte Nebo. Temos os textos bíblicos, Deuteronômio, capítulo 34, sobre o Monte Nebo. Temos aqui alguns gestos arqueológicos da cidade do Nebo, que fica aqui próximo, uma propriedade da custódia. Outra coisa interessante são essas pedras usadas para marcar as distâncias nas estradas romanas. Essa pedra foi identificada pelos arqueólogos e trazida aqui para o Museu do Monte Nebo. Aqui nós temos algumas plantas da igreja, do santuário, em diferentes fases. Aqui nós temos a foto do mosaico do batistério, que é o mosaico não mais importante da Jordânia, entre um dos mais belos, porque ele ficou completamente conservado. E aqui nós temos algumas inscrições em grego que os frases encontraram nas igrejas e os mosteiros em torno ao Nebo. Que lugar lindo, não é mesmo? E tem mais história vindo por aí. Depois do intervalo, você vai conhecer a Basílica construída em honra a Moisés. É rapidinho e o programa já continua. Quem peregrina pela Jordânia é tomado pela espiritualidade do Monte Nebo. A atual Basílica construída em honra a Moisés é sinal concreto da ação de Deus. Ao passar pela história sem deixar de lado a mística do local, Frei Júnior continua a nos ensinar um pouco mais deste lugar tão importante para as três maiores religiões monoteístas do mundo. a Moisés e a Moisés O número de peregrinos tem aumentado, principalmente a partir de 2018. Então, nós temos a necessidade de mais lugares para oferecer aos grupos de peregrinos. Nós temos a igreja principal, que é a Basílica do Profeta Moisés, a maioria dos grupos rezam lá, mas também em altas estações, quando tem dois, três grupos que querem celebrar a missa ou fazer as suas orações ao mesmo tempo. Então, nós oferecemos agora essas capelas, por causa da demanda e da necessidade. Uma capela é dedicada ao Profeta Elias e a outra à Transfiguração. Ao mesmo tempo, também é uma forma de promover a espiritualidade do Santuário do Monte Nebo e, ao mesmo tempo, oferecer aos peregrinos, o que é a nossa missão, a possibilidade de poder celebrar, rezar nos lugares santos. Continuando nossa peregrinação pelo Monte Nebo, com o Frei Júnior, vamos agora conhecer o atual Santuário, construído em honra ao Profeta Moisés. Aqui nós estamos diante da igreja do Profeta Moisés e a ideia é muito simples de compreender. A igreja é no lugar central e em torno são as ruínas do mosteiro bizantino. Então, a igreja não foi construída de uma vez somente, ela foi sendo construída pouco a pouco. E agora nós temos aqui uma igreja grande, uma basílica, dedicada ao Profeta Moisés. A presença bizantina durou até o início do século X, quando a igreja veio a ruínas, quando eles abandonaram aqui no século X, e ficou abandonada durante todo esse período, até a chegada dos franciscanos em 1932, que começaram os trabalhos. E aí a reconstrução da primeira igreja foi na década de 60, pelo Padre Virgílio Corbo. Nós temos algumas plantas que mostram os períodos e as fases da igreja, que não foi construída de uma vez somente. Temos aqui a primeira planta, é uma igreja menor. Depois que vai, pouco a pouco, acrescentando algo mais à igreja. Aqui nós já temos, por exemplo, o que seria o presbitério hoje. Nas duas primeiras plantas nós não temos. Aqui nós já temos essa ala que está à direita, que foi a parte final. E aqui a basílica completa com nave central, as duas naves laterais, também com a nova capela dedicada à Maria, Mãe de Deus, que foi a última parte da basílica. Nós estamos na área do antigo batistério da igreja do profeta Moisés. E o que é muito rico e bonito aqui é este belo mosaico do ano 530. O que aconteceu? Por que ficou bem conservado assim este mosaico? Quando os monges depois decidiram engrandecer a igreja, eles cobriam este mosaico com terra e reconstruíram aqueles outros mosaicos sobre, para ficar no mesmo nível do piso da nave central. E nós temos os mosaicos que estão pendurados no muro, na parede, estavam sobre, foram colocados sobre este mosaico e dessa forma conservaram o que estava embaixo. Esse mosaico representa cenas do dia a dia. Na primeira linha, de cima para baixo, nós temos, são pastores que defendem, ele é um boi, dos animais ferozes, um leão e uma leoa. Na segunda linha, nós temos a caça, com a ajuda de cães e cavalos. Já ali, um javali, eles são caçando um javali e um urso. Na terceira linha, nós temos a atividade da pastorícia, um pastor também tomando conta das suas ovelhas. E na última linha, nós temos animais exóticos, que provavelmente não são dessa região, são da África. Uma ema, uma zebra e uma espécie de girafa dromedário, que não é muito claro, porém, são animais vindos da África, talvez com caravanas. A primeira igreja compreendia somente essa parte, daqui, naquela direção, o batistério aqui e a nave central de lá. Era a primeira igreja. Não tinha ainda o presbitério e não tinha outra sessão de lá. Aqui é o presbitério da igreja. Uma igreja bizantina sempre, a ápice é voltada para o Oriente, onde o Sol nasce. E, portanto, essa menção é Jesus ressuscitado, luz do mundo, Sol Oriente, Sol Nascente. Portanto, a ápice é voltada para o Oriente. Hoje, esse espaço é usado para acolher os grupos que vêm rezar conosco, os peregrinos. Nós colocamos mais assentos de madeira, com a ideia de preservar o que é antigo. Nós temos uma missa própria, uma liturgia do profeta Moisés, a missa do profeta Moisés, com leituras próprias relacionadas ao profeta Moisés, ao Monte Negro. E esse local, então, é reservado. Os visitantes não vêm até aqui, vêm os grupos de peregrinos que vêm celebrar a missa ou uma oração aqui no Monte Negro. Uma das perguntas mais comuns, mais frequentes, sejam cristãos, também muçulmanos, é onde é o túmulo do profeta Moisés? E, segundo a Bíblia, ninguém sabe até hoje onde é o túmulo do profeta Moisés. E, de fato, nós não sabemos. A arqueologia não descobriu onde fica o túmulo do profeta Moisés. Porém, uma coisa interessante é, como os monges bizantinos construíram essa igreja em honra do profeta Moisés, existe um túmulo, é esse que nós estamos diante, que provavelmente foi construído também em honra do profeta Moisés. Porque nós temos outros túmulos dentro do complexo da igreja, ou na área da igreja, que foram encontrados restos mortais, por meio de monges que habitaram aqui. E temos este túmulo, bem no centro da igreja, e aqui foram feitos todos os exames, DNA, foram procurados vestígios de restos humanos, e nada foi encontrado, a pedra nua. Então, um túmulo construído em honra de alguém. E a ideia é que, provavelmente, construído em honra do profeta Moisés, como a igreja foi construída em honra de Moisés, provavelmente o túmulo. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nesta terceira parte de nossa jornada, conheceremos agora o Frei Amar Shahin. Ele também é franciscano e é um dos três freis que moram no Nebo. Estou aqui há três anos. Chegamos eu e o Padre Júnior quando a Basílica foi recém-inaugurada. Há três anos continuamos o que antes de nós fizeram e tentamos melhorar o lugar. Eu sou ecônomo e o primeiro serviço que fizemos foram os banheiros. Depois fizemos a entrada e aqui como se pode ver a entrada com a bilheteria eletrônica, a cafeteria que serve os peregrinos. Depois fizemos as duas capelas novas para a Missa dos Peregrinos. A entrada é importante porque te dá o senso de tranquilidade. A cafeteria serve diretamente todos os peregrinos e todas as pessoas ficam felizes. E aqui ainda existem alguns objetos religiosos, livros que falam daqui e falam também do modo dos trabalhos que os freis realizam na Jordânia. Nós aqui somos uma comunidade de três freis. Conosco também tem uma família que mora aqui. São muçulmanos, trabalham conosco há muitos anos. O relacionamento que temos com eles é muito bonito. Somos felizes porque construímos há algum tempo. Os freis depois continuaram esse relacionamento. Uma experiência muito bonita, muito densa. É um lugar que requer muito tempo, requer muito a presença dos freis. É importante a presença de um freio aqui na entrada porque acolhe as pessoas, acolhe os peregrinos, acolhe os turistas e também as pessoas locais. É muito importante que um freio sempre esteja presente. Porque acolhe a gente, acolhe os peregrinos, acolhe o turista, também a gente local. É importante que o freio se apresente. Segundo as nossas estatísticas, a maior parte dos peregrinos são da América. Depois vem os italianos e espanhóis. Em seguida são os indianos e os asiáticos. As pessoas que vêm aqui ficam realmente felizes. Nos agradecem pelo lugar santo que está sendo bem mantido. Monte Nebo e Petra são os lugares na Jordânia que mais recebem peregrinos. Somos os primeiros nos níveis da Jordânia, como no número de visitantes. E como número de crescimento, o Nebo está absolutamente em primeiro. 152% em 2018 e Petra 52% de crescimento. O Nebo está a mais que Petra em número de crescimento de peregrinos e visitantes. Os muçulmanos vêm aqui porque eles reconhecem o profeta Moisés. Eles têm uma veneração pelo profeta Moisés. Eles vêm aqui para visitar o lugar. Existe uma mensagem de paz, uma mensagem de amor e também uma mensagem de respeito recíproco. Então, nós temos aqui Hamoud, que trabalha aqui com nós e habita aqui com nós. Então, nós temos aqui Hamoud, que trabalha conosco e mora aqui. E Ali, que trabalha com os bilhetes e mora conosco. São uma família, são irmãos e seu pai, nesse momento, não está aqui. Um homem muito fiel. Quer muito bem os guias, sobretudo um homem muito acolhedor. É um homem muito fidel. Volto muito bem da leguidade, sobretudo. É um homem muito acolhente. Na nossa loja, temos os mosaicos, que são de um jovem daqui. Ele aprendeu com os freis e ele trabalha com esses mosaicos. Como vemos, os cartões postais do lugar, livros dos freis, que falam do nebo. E de lugares em torno ao nebo, da Jordânia em si. E o vogue é em torno ao nebo, em Jordânia. E o vogue é em torno ao nebo. Uma experiência única e indescritível caminhar sobre a história. Passar e tocar o Antigo Testamento e ver o ponto de unidade entre as religiões é acreditar. Deus sempre conduziu o seu povo e sempre conduzirá. Depois de tanta história boa e bonita, a gente precisa encerrar o programa. Mas na próxima semana tem mais e eu conto com a sua companhia. Acompanhe nossas matérias no noticias.cancionnova.com Eu fico por aqui. Continue ligado. Tem mais coisa boa chegando na programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.